Essa banda é língua de cobra No clima do carnaval 2003 pra você É mais ou menos assim Vem comigo Agora eu sou gatinho e você quer me conquistar Hoje eu tô no ponto e você passou da hora Que pena, amor Cai fora Que pena, amor Quero ouvir Cai fora Que pena, amor Leandro Gravações Cai fora Dá-lhe língua de cobra Vá! Vem cair na folinha, menino É língua de cobra Pra receita Ao vivo Eu não quero te prender Diga onde você vai Que pena Eu fiz tudo por você Você não deu valor, amor Que pena Agora quando eu passo você quer me dar um beijo Vem me dizendo que eu sou sua mina Sai pra lá Hoje eu sou mulher e não sou mais menina Agora quando eu passo você quer me dar um beijo Vem me dizendo que eu sou sua mina Sai pra lá Hoje eu sou mulher e não sou mais menina Agora eu sou gatinho e você quer me conquistar Hoje eu tô no ponto e você passou da hora Que pena, amor Cai fora Que pena, amor Só vocês Valeu Perere-perere-pererê-perere opa Boa noite mais Eu não quero te prender, diga onde você vai Que pena, que pena Eu quis tudo por você, você não deu valor Ai que pena, agora quando eu passo você quer me dar um beijo Vem me dizendo que eu sou sua mina, sai pra lá Hoje eu sou mulher e não sou mais menina Agora quando eu passo você quer me dar um beijo Vem me dizendo que eu sou sua mina, sai pra lá Hoje eu sou mulher e não sou mais menina Agora eu sou gatinho e você quer me conquistar Hoje eu tô no ponto e você passou da hora Que pena amor, cai fora Que pena amor, quero ouvir Aí fora Valeu! Valeu! Alô minha amiga Chacira, ela dá um empate Aquele abraço, a marca que veste As meninas, a liga de cobra Vai fora Vai fora Uh! E essa é pra galera sair do chão, menino Essa todo mundo conhece E vai cantar e dançar com língua de cobra Vamo lá! Era um menino tocador que dispensou O agogô e o tambor pra tocar Lata Tata-tata, ele gostou Tu-tu-tu, ele adorou E quanto mais o rata-tata Era um menino tocador que dispensou O agogô e o tambor pra tocar Lata Tata-tata, ele gostou Tu-tu-tu, ele adorou E quanto mais o rata-tata Quer aprender? Pegue ela, xinha, bate uma na outra Tchá-tchá, tchá-tchá Segura o reggae, não se segue Se entrega essa viagem louca Louca, louca, louca Quer aprender? Pegue ela, xinha, bate uma na outra Tchá-tchá, tchá-tchá Segura o reggae, não se segue Se entrega essa viagem louca Vem, ande lá, tá negão No meio da multidão Se não tem lata, improvisa Bate na palma da mão Vem, ande lá, tá negão No meio da multidão Se não tem lata, improvisa Bate na palma da mão Quer aprender? Pegue ela, xinha, bate uma na outra Tchá-tchá, tchá-tchá Segura o reggae, não se segue Se entrega essa viagem louca Louca, louca Quer aprender? Pegue ela, xinha, bate uma na outra Tchá-tchá, tchá-tchá Segura o reggae, não se segue Se entrega essa viagem louca Língua de cobra Alô, meu amigo Danielson É Pra você dançar e curtir Língua de cobra, carnaval 2003 É tudo Era um menino tocador que dispensou A bobo e o tambor pra tocar Lata, tatatá Ele gostou Tudo, tói, nadou E quanto mais Quero ver essa galera comigo assim Quero aprender? Pegue ela, xinha, bate uma na outra Tchá-tchá, tchá-tchá Segura o reggae, não se segue Se entrega essa viagem louca Louca, louca Quer aprender? Pegue ela, xinha, bate uma na outra Tchá-tchá, tchá-tchá Segura o reggae, não se segue Se não tem, lata, improvisa Bate na palma da mão Venha, dilata, negão No meio da multidão Se não tem Quero ver a galera com a mãozinha pra cima Vai! Quer aprender? Pegue ela, xinha, bate uma na outra Tchá-tchá, tchá-tchá Segura o reggae, não se segue Se entrega essa viagem louca Louca, louca Quer aprender? Pegue ela, xinha, bate uma na outra Tchá-tchá, tchá-tchá Segura o reggae, não se segue Se entregue É louco, é loucura, menina Língua de Cobra Exaçoinho Do Carnaval 2003 Contado está no show 9984-4541 Vai lá com meu amigo Eleusmar Uh! Demais! Língua de Cobra Ao vivo Leandro Gravações Uma pediu a festeze Uma pediu a festeze Uma pediu a festeze Um peixe pediu fundura Um peixe pediu fundura O homem pediu dinheiro O homem pediu dinheiro A mulher famosura Oileca e Nana Oileca e Nana Eu disse Oileca e Nana Oileca e Nana Olha que cobra é essa É Cainana É cobra coral É Cangu do Samba É língua de cor É Cainana Que samba é esse? É Cangu do Samba Na praia de Amaralina E dois camaram sentados Falando da vida alheia Para lá Camaram malvado Camaram malvado Camaram malvado Camaram malvado Oileca e Nana Oileca e Nana Oileca e Nana As cavaleias Alô, miserrão E aí, janta Alô, eu, né Ha, ha Míngua de cobra Colonial A Cachaça tradicional Ceará E olha que é bateira, que é bateira E olha que é bateira E olha que é bateira E olha que é bateira, que é bateira, que é bateira Que é bateira Alô, meu amigo Macario Antônio Guimarães E Slepe Arroz é 101 De leite é 101 Língua de cobra Que é bateira, cumpade Língua de cobra, amigo Alô, eu, né Deixa comigo, John Vai começar a zoeira E a pavadão E a sapateira, mãe E a suingão Quando eu mandar Você mexer Samandu Mestre do quebra Meu cavaco Chora aí Vai começar a zoeira E a sapateira, mãe E a suingão Quando eu mandar Você mexer Samandu Mestre do quebra Meu cavaco Chora aí Na samba Pode começar a quebrar Samandu Gostoso Parafite Devagar E o bem queabando Samandu Queabando Vem Que nesse swing Você vai quebrar também Na samba Pode começar a quebrar E olha a zoeira Se eu gostar Parafite Sola Vem queabando Samandu Queabando Vem Que nesse swing Que você vai quebrar Vem queabando Vem queabando Gostoso Tá bom demais E a sambateira, mãe E o que ela é mais E eu quero ver Você sambar Olha o passinho Que a muvuga tá doado Um, dois, três Me dá de coxa pra mim Um, dois, três Me dá de feio pra sambar Um, dois, três Olha que vai Vai durinho 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 Amor desceu Polinho 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 E vai durinho 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 Polinho 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 Quebra Arrebenta Jonas Duri Alô É língua de cobra Ao vivo E a sambateira, mãe E a swingão Quando eu mandar Você mexer Samandu Mexendo Quebra Meu cavaco Chora aí E a sambateira Mãe E a swingão Quando eu mandar Você mexer Samandu Mexendo Quebra Meu cavaco Chora aí Na sambateira Pode começar Quebrar São de vocês O parafite Devagar Vem quebrando Samandu Quebrando Vem Que nesse swing Você vai quebrar também Na sambateira Pode começar Quebrar Só dar Vem quebrando Samba Vem quebrando Vem Que nesse swing Você vai quebrar também Tá gostosa Tá bom demais E a sambateira, mãe Eu quero é mais Eu quero ver Você sambar Olha o passinho Que a muvuca tá no ar Um, dois, três Vira de costas pra mim Um, dois, três Vira de fake pra sambar Um, dois, três Olha que vai Vai durinho 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 Um, dois, três Vira de costas pra mim Um, dois, três Vira de fake pra sambar Um, dois, três Olha que vai Vai durinho 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 Amoleceu É língua de cobra ao vivo E vai durinho 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 Alô, Flávio Alô, Flávio Alô, Flávio Quebra! Língua de cobra Arroz é cento e um Leite é cento e um Olha quebradeira Mamãe, me dê um Real que eu vou pro pagode Vou levar meu Benzinho Quadrar o sacote E a galera do bem Quer se jogar Se joga e se joga Faz o que é da noite Faz o quê? Mas quando rola o som Mas todo mundo é rei Língua de cobra Vem pra balançar Esfrega as mãos Bote na nuca É na manteiga 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 Me cega as mãos Bote na nuca É na manteiga 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 Pegue do compasto A manteiga Que foi só Me minha ninguém Demorou para abalar Esse negócio Dá o fogo Na menina Levantando a mão Em cima Prepare E pra detonar É na manteiga 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 Esse negócio Dá o fogo Na menina Levantando a mão Em cima Prepare E pra detonar Esfrega as mãos Bote na nuca É na manteiga 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 E cega as mãos, bote na nuca É na manteiga, 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 manteiga De bota aberto Leandro Gravações Mamãe, me dê um real que eu vou pro pagode Pra levar meu benzinho, pra dar um sacode E a galera do bem quer se jogar Se joga, se joga Mas o que é da noite faz alguém Bacou no rola o som, mas todo mundo é rei Ligua de cobra, vim pra balançar E cega as mãos, bote na nuca É na manteiga, 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 manteiga E cega as mãos, bote na nuca É na manteiga, 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 manteiga E cega as mãos, bote na nuca É na manteiga, 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 manteiga E cega as mãos, bote na nuca É na manteiga, 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 manteiga Vou te pegar, liga sem a galera do avião Se fica agora nessa nova onda Sou pirata, joguei na vacação Vou navegar, porque nós vamos ver com o capitão Capitão joga balançando com a galera Pega essa aventura que é pura emoção Olha a onda Vai devagar, vai te molhar, vai sacudir, vai abalar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou o novo copinho, deixa que eu vou te jogar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Balança pra lá, balança pra cá Me sacudiu, temeu, temeu separar Balança pra cá, balança pra cá Sacudiu, temeu, 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 temeu separar Do capitão mandou no maluco, sim senhor Do capitão mandou no maluco, sim senhor Do capitão mandou no maluco, sim senhor Leandro Gravações Leandro Gravações Vou te pegar e essa é a galera do avião Se diga agora nessa nova onda Sou pirata, joguei na bagação Vou te pegar e essa é a galera do capitão Capitão joga balançando com a galera O capitão O capitão mandou, no maluco, senhor O capitão mandou, no maluco, senhor O capitão mandou, no maluco, senhor Alô, língua de cobra, ao vivo E andou na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar Andou na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar Andou na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar Andou na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar E onda, onda, olha a onda E onda, onda, olha a onda E onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Leandro Gravações Ríngua de cobra E aí, Jonathan Quebra, meu compadre Olha aqui a braterra, meu rei Vamos lá, Jonathan E olha ela aí com seu jeito sensual Dizem que ela é louca É uma tentação Que apala o coração Breguinho tá de olho nela Mas eu também estou de olho nela Mas não respeita nada, nada, nada Nada, nem ninguém Primeiro ela cola, tem que rola Depois joga fora E anda sem minua pela rua Vem a provocar As lindas quando eu saio de te chamar Negra, maluca, solteira, tarada Negra, maluca, solteira, tarada Negra, maluca, solteira, tarada Negra, maluca, solteira, tarada Quebra a língua de cobra Ao vivo, compadre Alô, Pepe Olha ela aí com seu jeito sensual Dizem que ela é louca É uma tentação Que apala o coração Doiginho tá de olho nela Mas eu também estou de olho nela Mas não respeita nada, nada, nada Nada, nem ninguém Primeiro ela cola, tem que rola Depois joga fora E anda sem minua pela rua Vive a provocar Mas não se espante Sabe te chamar Negra, maluca, solteira, tarada 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 Desdambelhada Essa galera conhece, vai cantar com língua de cobra Olha ela que vem virando a esquina Vem Diego com toda alegria festejando Com a lua em seus olhos, roupas de água marinha Seu jeito de malandro E com magia por alma ele chega Com a dança possuído pelo ritmo da gatanga O DJ que já conhece o novo som da meia-noite Pra Diego a canção mais desejada Ele dança, ele curte, ele canta Língua de cobra pra você Arrocha o meu amigo, olha pra café Ganhando gravações Campo da casa que eu encontro todo dia Por onde vou caminhando Diego tem sua magia, essa alegria E com magia por alma ele chega Com a dança possuído pelo ritmo da gatanga O DJ que já conhece o novo som da meia-noite Pra Diego a canção mais desejada Ele dança, ele curte, ele canta Vem! Nananananana Ay! Ai, 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 ai Abra, aderré Acererê, Acererê Contato para o show 99844541 Falar com a Eusmar Alô minha amiga de Jacir, ela da Nibar Já que ele abraça, alô Jônia Pererê saiu na capa do jornal Fumando um cachimbo em pleno carnaval Pererê não gosta de sorvete quente Pererê só pula carnaval pra gente ir Pererê não gosta de fumar cigarro Pererê não bebe quando sai de carro Pererê não faz amor sem camisinha Pererê não come nada sem farinha Pererê, 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 pererê Quando vira índio ele fica mu Na salada dele tem tomate cru Pererê é o mais querido do Brasil Pererê só quer pular atrás do trio Vai Pererê, vai Pererê, vai Pererê, pererê, pererê Pererê saiu na capa do jornal Fumando cachimbo em pleno carnaval Pererê não gosta de sorvete quente Pererê só pula carnaval pra gente ir Pererê, 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 pererê Pererê, pererê, pererê Pererê não gosta de fumar cigarro Pererê não bebe quando sai de carro Pererê não faz amor sem camisinha Pererê não come nada sem farinha Miserável Leandro Gravações Quando vira índio ele fica nu Na salada dele nem no mate cru Pererê é o mais querido do Brasil Pererê só quer Bota a mãozinha pra cima e sacote Vai Pererê, vai Pererê, vai Pererê, Pererê, Pererê Vai Pererê, vai Pererê, vai Pererê, Pererê, Pererê Abração pra galera dos paredão de som Alô Danielson, Damison, Dere da Batata, um abração Alô Marcosete, galera da Slap, cheiro, simão Eu disse Hoje eu saí procurando você Chegando lá, cadê? Hoje eu saí procurando você Chegando lá, cadê? Te procurei pra te abraçar, pra te beijar Quando eu dei por mim você não estava lá Te procurei pra te abraçar, pra te beijar Quando eu dei por mim você não estava lá Em cada rosto eu já vi você Saí beijando todo mundo sem querer Já beijei um, já beijei dois, já beijei três Hoje eu já beijei, vou beijar mais uma vez Vai, já beijei um, já beijei dois, já beijei três Hoje eu já beijei Simão! Beija a minha boca, meu bem É com você que eu quero encontrar Perdi as contas de quanto eu já beijei Mas é com você, meu amor, que eu vou ficar Me pegue na mão e pus Nem beijo agora, me pegue na mão e pus Eu vou agora, me pegue na mão e pus Nem beijo agora, me pegue na mão e pus Eu vou agora, fica com você Fica com você, fica com você Meu amor, meu bem, querê Fica com você, fica com você Fica Simbora, galera! É o filtro lindo de gole pra você curtir Alô, meu amigo, é o da Flacão Veículos Um abraço Alô, socorro! Alô, bezerra! Galera da Pesma da Tia Hoje eu saí procurando você Chegando lá Cadê? Hoje eu saí procurando você Chegando lá Cadê? Te procurei pra te abraçar, pra te beijar Quando eu dei por mim você não estava lá Te procurei pra te abraçar, pra te beijar Quando eu dei por mim você não estava lá Em cada rosto eu só vi você Saí beijando, ai foi sem querer Já beijei um, já beijei dois, já beijei três Hoje eu já beijei e vou beijar mais uma vez Já beijar minha boca, meu bem É com você que eu quero encontrar Perdi as contas de quando eu já beijei Mas é com você, meu amor, que eu vou ficar Me pegue na mão e puço Me beijo agora, me pegue na mão e puço Eu vou agora, me pegue na mão e puço Me beijo agora, me pegue na mão e puço Eu vou agora ficar com você Ficar com você, ficar com você Meu amor, meu bem-querer Ficar com você, ficar com você Ficar com você Segura na perda o chão Segura baixinho, segura baixinho E eu queria aproveitar e mandar um abraço especial pro meu amigo baleia Alô baleia, rasga a baleia É língua de cobra ao vivo pra você curtir Hoje eu saí procurando você, chegando lá Cadê? Hoje eu saí procurando você, chegando lá Ficar com você, ficar com você Ficar com você, meu amor, meu bem-querer Ficar com você, ficar com você Ficar sem fora, galera Ficar com você, ficar com você Ficar com você, meu amor, meu bem-querer Ficar com você, ficar com você, ficar com você até o dia amanhecer O voo é fogo, esquenta, esquenta o nosso amor O voo é fogo, esquenta, esquenta que o ara chegou O araquê, o araquê, quando toca, deixa todo mundo pulando que tem pipoca O araquê, o araquê, quando toca, deixa todo mundo pulando que tem pipoca Eu vejo o povo cantar, eu vejo o povo dançar, naquele dia da canção Eu vejo o povo cantar, eu vejo o povo dançar, naquele dia da canção Vamos cantar no compasso, eu vou seguir no teu passo, abra o teu coração Vamos cantar no compasso, eu vou seguir no teu passo, explode galera, sai do chão O voo é fogo, esquenta, esquenta o nosso amor O voo é fogo, esquenta, esquenta que o ara chegou Alô meu amigo Paulo Henrique da Maxforma Academia, língua de cobra O araquê, o araquê, quando toca, deixa todo mundo pulando que tem pipoca O araquê, o araquê, o araquê, quando toca, deixa todo mundo pulando que tem pipoca O araquê, o araquê, o araquê, quando toca, deixa todo mundo pulando que tem pipoca O araquê, o araquê, o araquê, quando toca, deixa todo mundo pulando que tem pipoca Eu vejo o povo cantar, eu vejo o povo dançar, naquele dia da canção Vamos cantar no compasso, eu vou seguir no teu passo, abra o teu coração Vamos cantar no compasso, eu vou seguir no teu passo Levanta o bracinho, sacode e vem O povo é fogo, esquenta, esquenta o nosso amor O povo é fogo, esquenta, esquenta que a língua chegou Língua de cobra ao vivo Alô meu amigo Daniel da BZ Veículos do Paredão de Som Alô meu amigo Totó do Paredão Meu amigo Marco Zé do Paredão da Slap Alô mais meu sócio, um abraço garoto